Salve abençoado, mais um vídeo mano, e vamos que vamos, mano era pra ter gravado esse vídeo aqui outros dias, mas vamos que vamos, estamos aqui na esquerda mano, deu um bom trabalho pra colocar o suporte na cabeça aqui agora, eu espero que a imagem esteja boa aí, tipo o celular tá meio torto, e é o seguinte mano, eu tô com pressa agora, tenho que resolver uma parada, então eu vou ter que dar uma aceleradinha aqui, entendeu? Não tá chovendo, a pista tá seca, tá suave pra dar uma aceleradinha aqui hoje, firmeza? Abençoado, eu percebi mano, que o carro tava puxando pra um lado só, eu não sabia o que que era, entendeu? Aí, eu fui olhar agora aqui, eu achei que era o pneu que tava murchando, mas tá um pneu de um lado da frente, mais largo do que o outro, na hora que o borracheiro montou, eu pedi pra ele pôr atrás, Ele colocou um na frente e um atrás, eu não entendi qual foi a lógica pra ele fazer isso, mas, ele acabou fazendo isso daí, o carro agora tá puxando um lado mais do que o outro, vou ter que levar lá pra ele fazer esse rodízio aí pra mim, entendeu? Bom, tem o Logan aqui, ó, saiu, valeu pai Entendeu? Vou levar lá pra ele fazer esse rodízio aí pra mim, pra não ficar puxando, entendeu? E é isso aí, abençoado, mano, pediu usar um aqui de rodovia Prodovia Ô, Moninho Isso aí, ô, Sport? Não Não é o Sport Line Com o véio abençoado, parece que tá parando o trânsito ali Bom, tá não Bom, aqui embaixo tem um radar, né, dá uma segurada E depois que eu fizer esse rodízio aí, vai ficar melhor os pneus atrás Pode ser até por isso que tá tripidando um pouco mais, entendeu? Então eu vou fazer esse rodízio aí Pra ver se eu resolvo, né, essa situação E é isso, mano Hoje eu troquei o óleo do carro, vai sair vídeo pra vocês aí Beleza? É... E eu também fiz um vídeo, mano, se você quer saber quanto custa manter esse carro em 2022 Eu gravei um vídeo com todos os detalhes, beleza? Eu vou deixar pra vocês o link na descrição aqui embaixo Firmeza total Salve abençoado Finalizando o vídeo aqui, ó Agora tá do jeito que eu quero, ó Lavei o carro Mano, não tá dando pra ver direito aqui Olha como é que tá Isso é louco, velho Agora tá limpinho, hein Finalizei a noite aqui, não deu pra pegar mais cedo E é isso, abençoado Gostou do vídeo, mano? Curte, compartilha e comenta Firmeza? É nóis, tamo junto Tchau